minutos deputado. Obrigado presidente. Presidente hoje 16 horas o Senado vai se reunir. O primeiro projeto da pauta é o PL 4372 que trata da regulamentação do Fundeb. E eu quero me dirigir aqui aos senadores e as senadoras que têm a chance de consertar um erro incrível que foi cometido pela Câmara dos deputados por sua maioria e foi colocar recursos públicos do Fundeb para escolas particulares. O volume é grande, seria de 13 a 16 bilhões, repito, retirado de escolas públicas para escolas confeccionais, filantrópicas e para o sistema S. A escola pública muitas das vezes é aquela em especial as de periferia dos municípios menores e mais pobres pelo país que ainda não tem quadro de esporte, às vezes não tem sala de professores e professoras, não tem às vezes uma cantina para criança poder merendar. Portanto, é dessas escolas que se fala em retirar de 13 a 16 bilhões para passar para escolas em condições muito melhores, como por exemplo o sistema S e escolas também vinculadas às igrejas e às religiões. Não que elas não tenham a importância que têm, mas evidentemente não pode ser retirado das escolas públicas. Portanto, o Congresso Nacional, através do Senado, pode rever a posição equivocada da Câmara e nós estamos fazendo essa solicitação, pedindo aos professores e professoras de todo o país que possam pressionar a partir de agora, até às 16 horas, senadores e senadoras. Eu tenho confiança que eles vão corrigir este erro e quando a Câmara cometeu este erro, repito, por maioria imposta pelo presidente Bolsonaro, nós recolocamos para todos que além dos absurdos, havia inconstitucionalidade. E agora o manifesto, com 300 juristas, também promotores, procuradores do Ministério Público, dos tribunais de contas, todos assinaram o manifesto mostrando a inconstitucionalidade de retirar verba pública para escolas particulares. E mais, retirar do piso salarial nacional dos trabalhadores e trabalhadoras de educação da rede pública, para passar, inclusive, para terceirizados de escolas particulares. Isso escandalizou o mundo da educação, o mundo da educação pública no Brasil. Portanto, senadores e senadoras, está nas mãos de vocês corrigir esse tremendo erro que Bolsonaro impôs através de sua pressão na Câmara de Deputados. Foram por poucos votos que nós fomos derrotados. Mas, com certeza, isso mobilizou toda uma categoria e eu estou esperançoso de que esses três exercícios de nós continuem para essas escolas públicas. Por fim, presidente, me permita fazer cor ao que disse o deputado Padre João. Não é possível que não será pautado o impeachment do presidente Bolsonaro, seja por causa da cloroquina, que ele gasta milhões e milhões ao invés da vacina, seja pelo crime que cometeram através da Rabin, para livrar o filho dele de punições e até da prisão. O pedido de, já são mais de 50, precisa ser recolocado agora, nessas condições, e ser aprovado, para que o povo brasileiro fique longe do governo Bolsonaro, do seu genocídio e da sua política anti-educacional que ele faz retirando dinheiro das escolas públicas para escolas particulares. Tomara que senadores e senadoras, portanto, façam com que a gente consiga corrigir o erro que eu apontei aqui naquele dia da Câmara Federal. Muito obrigado.